Aqui nós não fazemos propaganda de drogas, muito pelo contrário No conteúdo da nossa música está a palavra do Senhor Altíssimo E quem escutá-la com atenção vai encontrar as pegadas do Senhor Jesus Cristo E assim poderão se encontrar com Ele e descobrir a verdade da verdade Porque o Deus Altíssimo é a verdade Não há nada antes dEle e nem depois dEle existirá outro Deus Come on baby